A agência alemã de cooperação internacional vai repassar cerca de 110 milhões de reais para o programa Potencialize, que é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Fiesp. O Potencialize vai oferecer assistência técnica e apoio financeiro para que pequenas e médias indústrias consigam energia mais barata, com menor impacto ambiental e maior capacidade de competir no mercado.